Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui com essas boquinhas de rosas que eu tava treinando com minhas alunas, pra mostrar pra vocês a forma como eu pinto gotas. Muita gente gosta, né, de ver minhas pinturas com algumas gotas e eu gostaria de estar passando pra vocês. Primeiramente, eu vou arriscar pra vocês aqui algumas bolinhas, né, que vão ser minhas gotas. Vou fazer aqui aleatório, só mesmo pra vocês treinarem, tá bom? Só baixar esse som. É, geralmente nós fazemos as gotinhas redondinhas ou o formato de gota, da forma que eu vou achar melhor pra vocês. Como eu sempre faço? Eu sempre utilizo pra fazer a sombra da gota a cor que eu tô usando pra fazer a sombra do desenho, no caso meu é uma rosa. Eu usei nessa sombra o uva, então eu vou utilizar o uva pra fazer a minha gotinha, a primeira parte, tá? Eu tô usando aqui o pincel 421 da Condor, tamanho 6. Vou pegar a tinta, gente, no cantinho do pincel pouquinho a tinta, tá? A gente vai vir aqui no desenho, ó, e vamos fazer uma meia lua, ó, a tinta pro lado de dentro. Por isso que é importante pegar o cantinho, porque senão vai manchar. Façam uma meia lua. Aí fez isso, eu vou voltar. Vou pegar um papelzinho aqui pra mim tá tirando esse pano, pra mim tá tirando o excesso. Se ficar excesso de tinta, tirem. Aí vem com o pincel sem tinta, no movimento de vai e volta, ó, certo? Nós fizemos pra baixo, tá? Tá o desenho. Agora nós pegaremos novamente o cantinho, a tinta. Nós vamos fazer o inverso. Então, nós fizemos assim, agora nós vamos fazer, ó, a meia lua, fechando a minha bolinha. Aqui, nós já vamos esfumar, gente, pra dentro, certo? Aqui pra fora, aqui, nós vamos esfumar pra dentro, ó. Fica assim. Aí como é que a gente faz? Agora a gente vem com outro cantinho, que não pegamos tinta, vamos com outro cantinho e pega o branco. Aí a gente vem aqui embaixo, faz a meia lua, ó. Tiro o meu excesso num paninho, volto e esfumo, ó. Esfumo. É bom utilizar o pincel bem pequenininho, tá, gente? Fez isso daqui, aí nós vamos dar o efeito da folha, que é uma gotinha branca. E aqui, ó, pinga, um pontinho de luz. Tá feito a nossa gotinha, certo? Agora eu vou fazer outra gotinha com vocês na outra tonalidade. Vamos vir aqui, ó, nessa rosa aqui. Eu sombreei ela com vermelho escarlate. Vou fazer uma gotinha aqui pra vocês, olha só. Vou pegar o vermelho escarlate, do mesmo jeito, a cor que eu usei de sombra. Pego o cantinho do meu pincel, venho embaixo do desenho da gotinha. Depois você nem precisa fazer desenho, tá, gente? Só vai lá, vê onde é que vai colocar e vem e aplica. Gotas é luz e sombra. É um efeito de ilusão de ótica. Ó, coloquei, esfumei. Pego o cantinho do pincel e vou na parte de dentro, ó. Ó, eu contorno meia bolinha. Volto e esfumo, ó. Certo? Feito isso, eu vou com outro cantinho do pincel, pego o branco, venho aqui embaixo e faço a meia lua. E vou esfumando ele, que eu não quero que ele fique marcado, né? Pra ficar um efeito de naturalidade. Pego o cantinho do pincel branco e faço um pinguinho aqui, ó. Mais uma gotinha pronta. Vamos fazer no vermelho. Todo mundo, ai, tem pavor com rosa vermelha, que é difícil e não tem dificuldade. É do mesmo jeito. Eu usei a cor berinjela pra fazer a sombra. Vou fazer a sombra da gotinha com a cor berinjela, ó. Faço a gotinha aqui. Pego a cor berinjela no cantinho do pincel. Vem aqui embaixo da gotinha. Faço uma sombra. Meia lua. Venho na parte de cima e faço a meia lua pra dentro. É meia lua pra fora, meia lua pra dentro. É o inverso, tá? Feito isso, pego o branco no cantinho do pincel. Faço só a meia lua pra dentro. Esfumo. Faço uma gotinha na parte de cima, onde tá a sombra. Bom, gente, eu espero que vocês tenham aprendido, que tenham gostado da minha dica de hoje. Simples, mas muito utilizada. Certamente dá um embeleza a mais, dá uns detalhes. Ó. Deixa o nosso desenho mais charmoso e mais delicado. Até mais, beijo. E aí E aí E aí